As precipitações para o mês de setembro estão abaixo da média em todas as regiões do estado e a situação se agravou ainda mais com baixo volume de chuva durante o mês de agosto no litoral norte, litoral sul, meio oeste, planalto sul e vale do Itajaí. Desde o dia 23 de agosto, não chove regularmente no estado de Santa Catarina. A média histórica para o mês de setembro varia entre 159 a 251 milímetros. Portanto, em algumas regiões, não choveu nem 10% desses valores. As 22 estações hidrológicas do estado mostram o volume hídrico dos rios abaixo da normalidade. Para Kazan, essa pode ser a maior estiagem dos últimos 10 anos e a seca maior dos últimos 20 anos sem a normalidade de chuva desde maio de 2017. Com a previsão de chuva forte em algumas regiões para os próximos dias, A situação no estado deve ser amenizada, mas segue o alerta da Kazan para que a população colabore, economizando água e evitando usar mangueiras para lavar carros e calçadas, regar plantas ou evitar manter a torneira aberta enquanto lava a louça ou escova os dentes. E aí Vamos lá.